Pronto. Agora já vamos passar o betume, que eu já deixo pronto. Esse pano tá molhado. O betume é assim, ó. Eu uso o betume da Judéia e a Guarras como diluente. Esse aqui, ó. Eu não gosto do aquabetume, não me adaptei, acho que tá na mesa. Tá, deixa. A Leite achou. Esses dois que eu uso, sempre esses. São, é o que eu acho que fica mais bonito. Betume da Judéia diluído com a Guarras. Se você quer uma peça mais escura, você põe mais betume do que a Guarras. Se você quer uma peça mais suave, você põe mais a Guarras do que betume. Eu deixo pronto aqui no vidro, com o pincel já de molho dentro também. Porque o pincel estraga mesmo, então eu já deixo um só pra isso. E guardo ele lá no lugar. Quando eu pego de novo pra passar, se eu demoro uns dias, eu só acrescento um pouquinho mais da Guarras, porque às vezes ele fica um pouquinho mais seco. Pra você testar a cor, você passa assim num pedacinho da peça embaixo e dá uma limpadinha. Ó, está bem clarinho. Eu vou botar um pouquinho mais de betume, para ela ficar um pouquinho mais forte. Tem peças lindas pra ensinar ainda. Estão gostando das lives ainda bem, todo mundo. Tem outro que sai do tubinho? Não tenham pressa, meninas. Eu acho que esse aqui já morreu. Ah, inclusive nem é nosso esse, Leti. É da Gilda. Gilda, teu YouTube morreu. Temos betume novo. Vou deixar um pouco mais escuro, porque esses elefantes, essas peças assim, eu acho que dá um charme ele ficar um pouquinho mais escuro. Só mistura e testa de novo ali, ó. Ficou mais pretinho. Agora já dá pra notar a diferença. Olha só. Tchau.